Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar uma nova etapa na rotina de sua filha, Mavi, de 11 meses. Fruto do relacionamento com Neymar, a influenciadora digital revelou que contratou uma especialista em sono infantil para ajudar no processo de adaptação da bebê a dormir sozinha em seu quarto. Ela revelou que, apesar de não ter conseguido dormir por estar monitorando a situação, a noite foi tranquila. Ela mamou só uma vez, normalmente são umas seis. Não estava mais dando, porque nem ela nem eu dormíamos bem, explicou. Por fim, Bruna destacou que o objetivo principal do processo é o desmame noturno para que Mavi consiga ter noites de sono mais tranquilas e independentes. Bom dia, gente. Uma mãe feliz, não quer guerra com ninguém, tá? Com ninguém. Bem, hoje eu estava esperando ver como seria a primeira noite para contar para vocês. Hoje foi a primeira noite que a Mavi dormiu no quartinho dela, assim, quase com um ano. Ai, Deus. Mas, por que eu estou fazendo essas mudanças? Porque eu pedi socorro para a Lorena, vou deixar o arroba dela aqui. Ela já vinha me auxiliando online, né? De forma remota, assim. E ela foi indicação da Jade, vou deixar marcado aqui, que ela ajudou ela com os filhos dela também. E ela dá essa consultoria, né? Ela tem cursos falando sobre sono de bebê e tudo. Mas eu falei assim, preciso de alguém presencialmente. Você topa me ajudar? Vou ficar uns diazinhos em São Paulo, porque ela é de BH. Você topa ir e me ajudar? Lá. Toca esse desafio. E aí ela falou, eu topo, bora lá. E ela chegou ontem. Foi uma primeira noite só, né? Não quero tirar conclusões precipitadas ainda, mas foi uma noite muito boa. Vou chamar ela aqui para ela contar um pouco. E ela que ficou com a Mavi no quarto. Vou falar que eu dormi? Não dormi. Fiquei na câmera o tempo todo para ver como ia ser a noite. Mas deixei ela lá, lidando com a Mavi. E foi ótimo, gente. Ela só mamou uma vez. E normalmente, sei lá, quando ela dorme comigo, ela mama tipo seis vezes à noite, juro. Não estava mais dando assim, porque ela não dorme bem e eu também não. E ela com um aninho já, né? Não tem essa necessidade. O bebê não sente fome assim de madrugada. Então, não era por fome, era por apego. É por apego, né? Então, a gente está tentando mudar isso e fazer esse desmame noturno, gradual. E foi ótimo, foi ótimo. Ela mamou uma vezinha só. Vou chamar a Lorena aqui para comentar com vocês. E vou contando ao longo desses diazinhos, que serão poucos, mas acho que já vai ser um bom comer. Ó, essa é a Lorena, para quem não conhece. Ela que veio aqui me salvar, me ajudar. Já ajuda muitas mamães, já ajudou muitas mamães e ainda ajuda, né? Como que foi a primeira noite? Conta. Gente, uma vizinha brilhou. Brilhou, brilhou. Dormiu na caminha dela, gente. Toda precisou de um colinho meia-noite. E três da manhã ganhou uma mamãe dela. Brilhou e acordou hoje sete da manhã. Deu umas resmungadinhas. A Lorena acolheu, pôs no colo e tal. Mas assim, nada de choro, né? Porque tem gente que fala, Ai, desmame noturno, vou deixar meu filho chorando, meu filho chorando. Não, não teve isso. Não, a gente não gosta disso. Não chorou nenhuma vez. Uma resmungadinha, ela colocou no colo, acalmou. Só meia-noite também. E também era um horário que se eu pegasse no colo, ela ia querer mamar. Comigo é diferente. Então assim, outra pessoa pegando, fazendo ela voltar a dormir, é bem melhor. Ai, eu dormi em cinco minutos. Tá brilhando. Hoje vamos pensar no dom na cama. E aí, eu dormi em cinco minutos. E aí, eu dormi em cinco minutos.